o canal lugares que eu ando na tradicional feira do bode e feira do gado de jataúba pernambuco hoje é sexta-feira 15 de janeiro de 2021 a feira de jataúba pessoal mudou de local viu mudou de local tá na mesma rua no mesmo acesso só que mais para cá um pouco tá localizado agora aqui ó no parque civilino bernardino aí vamos entrar lá né pessoal para ver como ficou se ficou melhor o espaço se é como está o o o espaço aonde localizaram agora o bode né o gado vamos ver tudo isso né gente eu só estou aqui agora aí eu tô andando aqui mas tá com o estabilizador de imagem aqui tá bom não treme não a imagem eu só tô eu tô vendo aqui pessoal que o o o espaço é maior do que o outro local lá aí vamos ver aqui eu cheguei aqui agora seis e pouca da manhã vamos ver o espaço onde fica as criação né se aqui tem aqui aqui nesse paito aqui é muito carro é muita gente aí eu acho que aonde fica a criação deve tá é bem bom também é que tá grande aí é muita gente pessoal olha o lugar é grande e aí tá começando agora né patrão e o lugar é grande mudou para aqui a semana passada não foi semana passada eu estava em surubim mas é daqui para oito horas né em enche aqui né é mas tá prometendo ver esse novo lugar tá prometendo ser melhor ser melhor do que o outro lá é bem organizado né tá bom aqui nesse local novo aqui nesse local novo aqui tá bom graças a deus aqui com o negão aqui negão tá bom negão conhece para aqui hoje não foi mudou aqui ficou bom agora não foi não tá bom vamos ver aqui o aí pessoal o pedro tá ali também aí e vamos começar aqui fazer uma pesquisa de preço aqui para tomar aqui né e agora ficou bom assim viu gente Pedro aqui tudo bom Pedro para por aqui hoje né tô negociando aqui tô negociando aqui o pedintal como é pedindo uma pelada tá aí pedindo tá vendendo 250 né tá negociando aqui com o cidadão tudo bom senhor né tudo bem graças a deus né valeu pedindo obrigado viu e aí aqui ó já começa aqui com os curralzinha aqui bem organizado e vamos ver aqui pessoal vamos ver aqui e outro curral aqui com certeza do pessoal que tá comprando e colocando aqui né porque o que eu não tem ninguém aqui é que a gente tá comprando e colocando aqui a feira o local aqui ficou bom pessoal tá vendido tá vendido o local aqui ficou bom viu olha aqui o bodão aqui olha acabou de vender acabou de vender aqui o bodão aqui aqui com nosso amigo aqui você tá bem tá tudo bem graças a deus a mudança da feira aqui ficou melhor eu acho não foi só o preço que tá desagradável mas tá assim vendeu já vendeu aqui ó o pessoal aqui a júnior sei que ele é dos pachecos vendeu ali esses outros aqui tá como amigo 150 200 né 300 grandão né tá bom tá levando ali o que comprou ali o patrão não trabalha com telefone não né o telefone tem tem quer deixar contato para alguém tem contato com você ou só tem que vir para a feira não o celular tá em casa você lembra o número aí que o pessoal ligando para você né o pessoal ligando para você aí é setenta 8185 setenta nove nove isso valeu obrigado conhece o nome mesmo josa josa aqui ó ele tá sempre presente nos meus vídeos quem quiser ligar para comprar ou vender animal a você né é nóis tá feito aqui viu aí tô ligado a um boi no zap isso obrigado você é da onde e acho do meio e acho do meio né isso obrigado viu patrão aqui mais animal aqui ó já despedir a garoba aqui movimento intenso o novo local aqui que colocaram aqui tá bem legal viu olha tá bem legal viu olha é banho bonito aqui olha tá como amiga aí as ovelhas e 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 pela outra viu aí essa mudança aqui ficou muito bom viu olha a bota depois eu quero uma bota 44 viu e depois depois eu quero uma bota 44 viu o número 44 que essa ficou arrochada em mim e depois eu quero essa essa aqui dá para o carro usar mas ficou arrochada em mim 44 lá de pneu 35 a campeão de 45 freio de cento e fundo cabrecho de vinho corda de 2 real para amarrar a borda é só ele procurar aqui toda sexta eu estou aqui e na segunda em santa cruz né na segunda em santa cruz e na terça o caruaru isso ferro vitalino isso caruaru pernambuco isso só eu procurei ele aqui olha tudo que ele falou aí ele tem viu olha vamos aqui pessoal vamos continuar aqui nesse uns curral aqui olha criação de cabra aqui bonita bom dia patrão tá quantas cabra aí amigo a 250 aqui uma pela outra né a 250 aqui uma pela outra viu olha falar com os nossos amigão aqui olha valeu obrigado viu vamos chegar aqui no curral do seu neno agora pessoal o curral do seu neno aqui olha o bodão que o o sobrinho dele comprou lá olha vamos aqui no curral do seu neno aqui bom dia seu neno o senhor tá bem tá graças a Deus qual a mudança aqui ficou melhor seu neno tá só mudou de local né e ficou maior um pouco né é graças a Deus né tendo a pessoa vir negociar é o que é bom né o senhor neno aqui tá quanto senhor neno lá ele tá a partir de 230 a partir de 230 essa é a esfema senhor neno é ah esse aqui é o macho é ah esse aqui é a como senhor neno é a partir de 200 a partir de 200 né aquele vizinho lá é de força também não é do vizinho lá né é do vizinho lá viu olha aí aí o senhor trouxe mais já vendeu já trouxe mais já vendeu não foi senhor neno liga liga seu contato aí para quem quiser entrar em contato com você 996517159 7159 isso senhor neno valeu obrigado viu boa feira aí obrigado vamos seguir por aqui pessoal hoje uma mudança aqui olha ficou muito bom viu olha esses dois aqui também tão bonito aí bom dia amigo tá quanto amigo aí tá quanto eles é 550 os dois é 550 aqui reais 550 os dois viu aí 550 aqui os dois viu aí dá uma olhada aqui ó não tem mais animal bonito pra ele lá aqui ó aí e aí e aí e aí e aí e aí e essas cabrona aqui bonito aqui esse cabra e você acaba né amigo quanto é amigo 600 600 essas duas a dois cabrito capado né por isso que tá bonitão né e essa é uma cabra essa é quanta cabra é ah não a gente sabe o preço não dela não não é do a polícia que você tá só segurando aí nela né isso mas tá valendo obrigado viu valeu obrigado e continuar por aqui pessoal olha Os bodinhas aqui também estão bonitos Bom dia, amigo Quanto estão os bodas aí, amigo? 600 os dois aqui 600 aqui Ora, Galego Você está bem, Galego? Peguei aqui o Galego Galego dos meninos Olha os meninos por ali Ele está dormindo no carro Está bom aí? Daqui a pouco eu vou lá para a Gabriel Até uma perua eu trouxe, Galego? Esse Galego é desenrolado mesmo Quanto é a perua, Galego? 100 reais a perua aí Ixi, Maria A bicha está bonita Esse é os teus bichos, Galego? Ela já vendeu tudo, foi, Galego? Graças a Deus Essa está boa mesmo Vendeu a quem? Será que a pessoa dizia o preço Ele não se zaga não? Não se zaga nada, eu vendei a 350 Porque ele pode querer? Ganhar o... Ah, sim, pronto Vendei a 350 Só vim agora para render a perua Só a perua, né, Galego? Galego está para render a perua Perua para comer o dia de São Sebastião Isso Um arroba de perua, um arroba Eita, não Mas eu vi que a gente vai precisar mais uns 5 ou 6 Um arroba de perua Galego, valeu, obrigado, viu? Menino aqui, olha Olha aí, vinha hoje, olha Isso, qualquer dia eu vou filmar lá Tu fazenda lá, Galego, viu? Dá o toque para tu e nós vai lá filmar Valeu, obrigado, viu? Aqui, olha, mais animal aqui, olha Estou aqui com um vaqueiro mirinho Fazendeiro mirinho aqui Você está bem? Como é o seu nome? Lucas 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 É de onde, Lucas? É daqui? Santa Cruz Santa Cruz, Capo Maríbe É meu conterrâneo Eu também estou lá Olha, quanto está seu? A 250 A 250, um pelo outro, né? Olha aí, olha Tudo novinho, tudo bonitinho Ele é um vaqueiro desenrolado, viu? Ele mata a cobra e mostra o pau Valeu, Lucas Obrigado, viu? Valeu Já é inscrito no canal ou não? É, mas mostra para o vídeo lá Isso, obrigado, viu? Mais animal ali, olha Mais animal aqui, olha Bom dia, cidadão Está com os seus animais aí, amigo? Está com os animais? O preço Tem 18 cabeças Aqui tem mais Os carneiros é 7 Ah, 7 Sim, aí está como o valor? Os carneiros estão enganchados Do a... 275 275 A 275 Aqui os 7 carneiros, né? E as outras, Criatão? Tem 18, é? As outras tem 10 Ah, como é as outras? 250 250 250, isso 275 os carneiros Mas também são grandes Um carneiro grande Obrigado, viu? Obrigado Vamos seguir por aqui, né, gente? Esse lugar aqui Ficou muito bom, pessoal Ficou muito bom, viu? Bom dia, patrão Ficou bom demais Ficou grande Mas hoje também tem gente demais Aqui na feira de Jataúba Viu, olha Hoje também tem gente demais aqui Deixa eu ir aqui, hein? Olha, Simão aqui, ó Nosso amigo Simão aqui Você está bem, Simão? Tudo bom, graças a Deus Quanto está os seus bolinhos aí, Simão, hoje? 250 250 os dois, é? É, para vender por 200 Para vender por 200 os dois? É Está bom, viu, Simão? O seu preço hoje aqui está bom É isso aí, Simão Simão está sempre presente nos meus vídeos aí Ele sempre manda um abraço para o pessoal do Brecht Para a esposa dele, né? É, muito obrigado Qual é o nome da sua esposa? Nega Nega Você é muito apaixonado por ela, né, Simão? Eu morro por ela, mais muito por ela Eita, gota, Simão Vixe, nossa senhora Eita, Simão doideira, rapaz Simão é um personagem aqui presente Sempre nos meus vídeos aqui, viu? Vamos aqui, pessoal Chegamos aqui na criação do seu Célio aqui A criação do seu Célio Bom dia, seu Célio Bom dia, meu amigo O senhor está bem? Tudo bom Aqui, olha Está lá aqui com o seu Célio aqui Isso Ô, seu Célio, como está a sua criação, seu Célio? Estou pedindo a 190 Mas ninguém bota nem preço hoje Mas deixa chegar Uma hora vai aparecer o dono Vai O dono, por enquanto, é você Mas uma hora chega um Mais desenrolado do que o senhor e leva Aqui, seu Célio Ali o cabra tem que estar brincando mesmo, né, seu Célio? É Tem que brincar, senão Tem que brincar mesmo Esse aí também é seu? Esse aqui é meu também É seu também É a 190 também É tudo uma pela outra aí É tudo uma pela outra aqui, viu? Aqui na 190 Pedindo, viu? É, quem chegar, né? É Tem um chorinho, né? Tem um choro Tem um choro Tem um chorão aqui Um chorão grande Mas não choro não, rapaz Tá bom, tá bom, seu Célio Muito obrigado, viu? Valeu pela força Você está sempre permitindo que eu filme aí seus animais Sempre passando o preço aí certo Que é o importante Para chamar mais gente para a feira É isso aí Valeu, seu Célio Obrigado, viu? Valeu Valeu Muito obrigado Continuar aqui, ó Turma aqui, ó Aqui é o Bala do Dado Tudo boné, mano A turma completa aqui, ó A turma toda aqui Essa cabra é quanto, amigo? 170 170 A cabra do cidadão aqui, ó Galera do Pidurão Do Pidurão Isso aqui, ó Pidurão é Paraíba, é? É Paraíba, né? É, que eu Quando eu vou passando o Zé do Egito Eu passo por lá e vejo A plaquinha lá Pidurão Valeu, obrigado, viu? Valeu Valeu a turma aí Isso aí, irmão Valeu Muito obrigado, viu? Aqui, que esbodinho bonito aqui, ó Bom dia, amigo Tá com os seus bodinhos aí, amigo? A 200 um pelo outro, né? A 200 aí um pelo outro Ó, vê aqui Esses aqui são bonitos demais, ó Ó, o pequenininho Bom dia, amigo O senhor tá bem, tá? Olha com o cidadão aqui, ó Graças a Deus, tá bem Olha como tá a sua, esse cabra aí É tudo cabra, né? Duas cabras e dois votos Tá como, amigo? A 250 um pelo outro, né? Aí essa aqui tá parida, né? Aí os 250 já vai com o filhotinho também, né? Essa é sânia ou não? É sânia, né? Daquela raça leiteira Ela dá leite ou é só pra ele mamar? Claro, dá leite Ela dá quantos litros? Dá três litros Três litros Se a pachá dá três litros, né? Aqui o cabritinho É bonitinho Pachá, muito obrigado, viu? Valeu Vamos seguir por aqui, pessoal A feira aqui agora ficou bom de filmar, viu? Porque ela ficou grande Aí dá uns vídeos aqui bem legais, viu? Se você cortar o vídeo Dá pra você fazer dois vídeos Beleza aí? Tudo bem, né? Na hora, na hora Valeu, irmão Olha aqui, pessoal Muita gente Muita gente mesmo, viu? Olha aí Carneirão bonito aqui, olha Bom dia, amigo Quanto tá esse carneiro, amigo? 550 550 o carneiro aqui, viu? O bode ureia de onça O bode ureia de onça O bode ureia de onça Comprou ele por 80 Achei 130 agora Comprou por 80 Já achou 130 Não vendeu não? 50 quanto, ganhando? Não, porque é a raça dele Que raça é ele? Mestiço de boé Mestiço de boé, né? É, tô vendo ali a cabeça pretende Não tem outro igual, não É mesmo, é diferente ele Eu achei um em Campina Grande Tá com seis anos Aí vai levar pra Pra criar lá Onde é? Vai levar pra onde? Caraúbas na Paraíba Caraúbas? É Caraúbas, conheço Caraúbas Isso Obrigado, viu? Vale com Deus, irmão Na hora, valeu Caraúbas te ralou Cabrona bonita aqui também Quanto é essa cabra, amigo? 650 650 Olha que cabra bonita 3 litros 3 litros, não é, amigo? 3 litros 3 litros, ó 3 litros garantido O rapaz tá dizendo aqui Mancinha, mancinha Meu patrão, muito obrigado Viu, patrão Obrigado, viu? Valeu, valeu mesmo É isso aí, pessoal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Isso aí Dê o like lá Pra ajudar Tá bom? Encontrei muitos amigos Aqui em Jetaúba Viu, ó A feira mudou De lugar Agora aqui, ó Tá Tá bem grande aqui Viu, ó Mais um rebanho Aqui bonito, ó Mais um rebanho Aqui muito Pode filmar, moça? Jaqueline Isso Aqui, ó Que rebanho bonito Aqui com Dona Jaqueline Tá tudo bem aqui a senhora, não tá? Graças a Deus Olha como tá a sua criação, Dona Jaqueline Cadê ele? Ô, rapaz Já buscaram Pra nós saber o preço Pra passar pro pessoal Mas quem tá aqui Com os animais dela aqui É o marido dela Mas tá bonito os animais dela, viu? Qualquer coisa na volta Eu passo aqui E pergunto a ele Se ele já estiver por aqui Obrigado, viu? Valeu, obrigado Olha aqui, pessoal Muita gente, viu, pessoal A feira mudou Mudou só de local Tá na mesma Na mesma rua No mesmo acesso Aqui tem muito espaço Muito espaço Aqui é bom, viu? Vamos seguir Que ainda tem Ainda tem mais Beleza, amigo? Ainda tem mais animal Por aqui, viu? Que agora ficou bom Ficou muito bom aqui, viu? Aqui o rapaz Aqui tá com Um rebanho de bode E a bola de cabra aí, amigo? É, bola de cabra Bola de cabra Tá como, amigo? A 220 A 220 pelo outro, né? Um pelo outro Aqui a 220, viu? A 220 aqui, um pelo outro Daqui a pouco eu vou naquele Naquele pessoal ali, ó Obrigado, viu, padrão Obrigado E bem ali embaixo Pessoal Aqui na frente É... Colocaram a feira de gado Com certeza fizeram Com raiz novos Deve estar bem organizado Daqui a pouco eu vou lá também, viu? Muita gente Muita gente Estou aqui em Jataúba Pronto O marido de Dona Jaqueline Chegou ali, ó Chegou aqui o marido de Dona Jaqueline Tudo bom com você, né? Eu perguntei o preço a ela Só você que sabia Mil e cem Aí o... O moe, né? Tem quantos aí? Tem cinco, é? Três cabas paridas Três cabas paridas Aí cada cá tá com No caso é os seis Vai os seis Por mil e cem, né? Aqui, ó Dona Jaqueline aqui O marido dela aqui Como é seu nome? Zezo 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 É daqui mesmo? De Jataúba? Osso Fundo Osso Fundo, isso Meu conterrâneo Santa Cruzense Obrigado, viu? Valeu, Dona Obrigado Desculpa aí, pessoal Aqui, o movimento, pessoal Pedir a você para que se inscreva no canal Que ative o sininho Das notificações E que deixe seu joinha, viu? Para fortalecer o canal É isso aí, gente Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado Obrigado